Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço a flor catavento. Para fazer a flor, hoje eu vou utilizar a linha Barroco da Círculo na cor mesclado com laranja e vermelho para a flor e um mesclado de verde para fazer o detalhe ao redor da flor. O tex desse barroco é 885, esse tex é a espessura da linha. Caso você não encontre essa marca, você pode comprar com um tex aproximado que também vai dar certo. Aqui eu estou utilizando a agulha para crochê 4 milímetros. Para iniciar a flor, vamos pegar a tonalidade que você escolheu para rosa. Aqui eu nunca falo a referência da cor, porque se mudar o lote, muda a cor. Então, não adianta eu te falar a referência. Como essa linha já faz um tempo que eu comprei, com certeza não vai ser achado o mesmo lote. Então, normalmente nos meus trabalhos, eu não falo o lote da cor, porque não adianta eu falar a referência da cor, porque se mudar o lote, muda a cor, tá? Então, você vai escolher a cor que você mais gosta e adquire aquela que você agradou mais. Então, para iniciar a flor, vamos fazer um círculo mágico. Eu vou fazer esse círculo um pouquinho maior, tá vendo? Normalmente eu faço o círculo menor, mas dessa forma eu vou trabalhar dentro desse círculo. Feito o círculo, tá vendo que ele é simples? Vamos fazer novamente? Eu faço aqui ao redor dos dedos, tá vendo? Aqui tá o círculo, ó. Aí eu venho com a agulha dentro do círculo, busco a laçadinha da linha que tá vindo lá do fio, ó, passo por dentro do círculo e aqui eu já começo a fazer uma correntinha, faço mais uma e mais uma correntinha, ao todo eu tenho três correntinhas que vai simbolizar o meu primeiro ponto alto. Laça o fio, dentro do círculo mágico eu vou colocar mais três pontos altos desta forma. Aqui no caso eu fiz mais dois, então vou fazer mais um ponto alto, ao todo contando com a correntinha nós temos quatro pontos altos. Vou subir três correntinhas, esse vai já simbolizar o meu primeiro ponto alto. Viro o trabalho pelo avesso, eu vou laçar a linha, venho nesse segundo ponto, porque o primeiro ponto nós já fizemos as três correntinhas, então eu venho no segundo e faço um ponto alto. Laça o fio, venho no terceiro ponto ponto alto e faço um ponto alto. Laça o fio, venho no quarto ponto, que é a correntinha, né, os cordão, na terceira correntinha e faço o meu quarto ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, laça o fio, viro o trabalho novamente, ó, com o trabalho virado eu vou vir aqui, ó, no círculo mágico e vou repetir essa sequência de quatro pontos altos. Então, eu fiz um, dois, três, quatro. Subo três correntinhas, que já vai equivaler para o meu primeiro ponto alto, vou virar o trabalho, vou virar o trabalho, laça o fio, venho no segundo ponto e faço um ponto alto. Laça o fio no terceiro ponto, um ponto alto. Laça o fio no quarto ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas, laça o fio e novamente eu vou virar o trabalho. Virando o trabalho, eu venho aqui, ó, no círculo mágico e vou repetir essa mesma sequência. Vou fazer quatro pontos altos, ó, feito os quatro pontos altos, eu subo três correntinhas, viro o trabalho, vou laçar o fio, vou laçar o fio, venho no segundo ponto, faço um ponto alto, laça o fio no próximo ponto, um ponto alto, laça o fio no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho meus quatro pontos altos, a correntinha que eu subi e os outros três pontos que acabamos de fazer. Completamos o bloquinho. Agora eu faço duas correntinhas, vou virar o trabalho novamente, vou laçar o fio e vir dentro do círculo mágico e começar a fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Subo três correntinhas, viro o trabalho, laço o fio, venho no segundo ponto, faço um ponto alto, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto, no quarto ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas, viro o trabalho novamente, laço o fio e venho no círculo mágico e vou repetir essa mesma sequência, fazendo quatro pontos altos. E desta forma que eu te mostrei, nós vamos fazer oito pétalas. Aqui nós já fizemos quatro, vamos fazer mais quatro pétalas dessa mesma forma. Ó, pessoal, essa aqui é a minha oitava pétala. Aí eu fiz as duas correntinhas, eu viro o trabalho, só que ao invés de continuar fazendo as pétalas, eu vou vir aqui, ó, conto aqui, ó, um, dois. Na terceira correntinha, onde nós fizemos esse ponto alto, é onde a gente vai finalizar essa, essa, a nossa rosa, tá? Então, feita as duas correntinhas, você vira, vou voltar pra você entender, ó, fiz os quatro pontos altos, as duas correntinhas, aí eu viro o trabalho. Ao invés de fazer mais pétalas, eu vou ficar apenas com oito pétalas. Então, pra finalizar, eu venho aqui nessa terceira correntinha que nós iniciamos, a primeira pétala, e venho aqui, ó, no pezinho, onde fizemos o ponto alto, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, pode cortar esse fio. Vou passar por dentro dessa laçada, para não desmanchar, e vou fechar o círculo mágico. É só você ir puxando com cuidado, ó, que ele vai fechando. Tá vendo? E, ó, ela fica bem bonitinha. Agora, com a linha verde, nós vamos prender na agulha, como se fosse iniciar uma correntinha, ó. Dou uma tensionada aqui, assim, ó, com o fio preso na agulha, nós vamos vir aqui, ó, pelas costas tem essas alcinhas de duas correntinhas que nós fizemos. Você pode começar em qualquer uma. Eu insiro a agulha, puxo uma laçadinha, e faço um ponto baixo. E já vou firmar esse fio pro lado de cá, que eu vou prender ele por baixo dos pontos, que aí ele já fica arrematado. Então, agora eu vou subir duas correntinhas, laço o fio, e vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui, contando com as correntinhas, eu tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço o fio, no mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Faço uma correntinha, laço o fio, venho aqui, ó, no próximo espaço de duas correntinhas atrás da pétala, e vou fazer três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço, e vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas, no mesmo espaço, faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha, laço o fio, venho no próximo espaço, e vou fazer três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço, e faço três pontos altos. Faço uma correntinha, laço o fio, venho no próximo espaço, e faço três pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo espaço, e faço três pontos altos. Faço duas correntinhas, no mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas, no mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço uma correntinha, laço o fio, no próximo espaço eu vou fazer três pontos altos. Ó, essa correntinha aqui ficou grande, então eu vou voltar, vou fazer ela aqui de novo, laço o fio. Que aí os pontos ficam todos do mesmo tamanho, pra não acontecer de ficar pontos maiores do que o outro. Aí, feitos os três pontos altos, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas, venho na segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Ficou desta forma a nossa rosa. Ela fica muito bonita e é bem simples de fazer. Eu não sei quem foi quem inventou, tem muitos anos que eu gosto de trabalhar com ela, e como eu disse, o que eu tiver de encomenda ia dividir com vocês, então por isso que eu tô mostrando a forma que eu faço. Aqui, ó, eu posso cortar o fio, vou passar por dentro dessa laçada e vou te mostrar a forma que eu arremato. Aqui, essa pontinha, nós começamos prendendo ela na agulha e já passamos por baixo do ponto. Então, esse aqui, você já pode cortar, que já está arrematada. Essa que nós acabamos de finalizar o trabalho, eu vou colocar aqui na agulha e vou fazer mais outro nó. Eu venho aqui, ó, do ladinho, vou passar essa linha pra baixo, Desta forma, vou pegar uma laçadinha aqui, fazer um nozinho novamente, que já tem um aqui inicial, vou fazer mais um e vou correr aqui, ó, por baixo desses pontos dos pezinhos que nós acabamos de fazer do canto. Dou uma tensionada na linha, ó, já fica arrematado, tá vendo? Nem percebe que tem um nozinho aqui, e aqui atrás, pode cortar esse excesso. Eu gosto de fazer desta forma, porque o trabalho dura muitos anos. E aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma, eu corro por baixo dos pontos, faço o nó e depois escondo por baixo dos pezinhos. E o do círculo mágico também, dessa mesma forma que eu te mostrei, tá? Ó, então aqui ficou finalizada. Já terminei os arremates nas costas, olha como fica. Ela é bem fácil de fazer, rapidinho você faz várias. E eu gosto muito de utilizar o barbante substituindo este barroco aqui do centro. Então, às vezes eu faço um tapete, por exemplo, com a cor vermelha, laranja, cores colorido, e sobra linha do barbante, eu utilizo para fazer essas flores, que depois já adianta para fazer um jogo, um tapete colorido. Aqui é um exemplo do que eu fiz, ó. Eu utilizei esse barbante aqui do meio, é o soberano. Aí eu utilizei o restinho que sobrou, deu para fazer seis flores, tá vendo? E essa linha que eu tenho aqui ao redor, era um resto de um novelo também que eu tinha. Então, eu gosto de fazer isso aqui, que na hora que eu precisar fazer um tapete mais rápido, já está adiantado. E eu já aproveitei o restante do novelo. Então, eu já adiantei o trabalho. E eu gosto também de misturar o soberano com a barroco, que o trabalho também fica mais barato. O soberano, ele rende muito mais para você fazer esses detalhes. É muito raro eu comprar a barroco. Eu vou ser bem sincera com você, porque eu não estou ganhando nada para falar da soberano, não ganho nada da círculo. Então, eu estou te mostrando para a forma que eu faço para baratear também o trabalho. Porque na minha cidade, a círculo é bem cara e o novelo também não rende muito, tá? Então, eu gosto muito de fazer isso, fazer essas flores com o soberano. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho